Não, gente, não é possível. Não é possível. É muito azar para uma pessoa só. Olha, se eu fosse supersticiosa, eu diria para o presidente da república tomar um banho de sal grosso, aqueles bem fortes mesmo. Mas como eu não sou supersticiosa, eu prefiro aconselhar Jair Bolsonaro a tomar mais cuidado com as pessoas que o cercam, porque não é possível, gente. É funcionário fantasma, é motorista laranja, é filho condecorando o miliciano, é vizinho pistoleiro. O que mais? Um cidadão de bem, um patriota de verdade, não pode se cercar desse tipo de gente, né? Convenhamos. E não basta ser honesto, é preciso parecer honesto e vice-versa. Agora a última, né? Cocaína no avião presidencial. Sinceramente, eu não acredito, e aí não vai nenhuma ironia, eu não acredito de fato que Jair Bolsonaro tenha qualquer envolvimento com o esquema internacional de tráfico de drogas. Não acredito que Bolsonaro tenha qualquer noção de que um membro da comitiva presidencial estaria transportando drogas. Não acredito nisso. Mas, mais uma vez, pegou mal, né? Pegou mal pro presidente, pegou mal para o Brasil, pegou mal pra nós brasileiros. Foi uma vergonha, é uma vergonha. Nós fomos manchete nos principais jornais do mundo. O Le Monde, na França, chamou o avião do presidente de aerococa. O inglês Financial Times diz que o escândalo da droga na comitiva presidencial põe Bolsonaro sob pressão. E também fomos manchete também no The Guardian e no El País, que é o jornal da Espanha, onde a droga foi apreendida. Bom, na internet já apelidaram o avião oficial de aeroína. Esse pessoal é criativo, não perde tempo. Mas enquanto Bolsonaro mudava a rota da viagem, ali de última hora, pra não esbarrar no escândalo da cocaína, aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, ele saía na frente e já defendia uma punição exemplar para o suspeito, né? Caso seja comprovada a sua culpa. O militar da FAB, Manuel Silva Rodrigues, que fazia parte da comitiva do presidente da república. De acordo com o general Mourão, o presidente Mourão, o presidente em exercício, esse militar, que foi flagrado com a droga, ele voltaria pro Brasil no mesmo avião de Jair Bolsonaro. Olha que perigo. Só que ele foi detido em Sevilha, na alfândega. Em Sevilha, na Espanha. Pois bem, na mala de mão, esse militar, ele levava 39 quilos de cocaína. Não é pouca droga, é muita coisa. 39 quilos de cocaína. É coisa pra especialista. A certeza da imunidade e da impunidade era tanta que o Manuel Rodrigues, o militar, o Manuel Rodrigues, ele levou toda essa droga, esses 39 quilos de cocaína, dentro de uma mala de mão e sem qualquer camuflagem. Em entrevista, o presidente Hamilton Mourão, presidente em exercício, ele disse que era preciso apurar as conexões do suspeito e também foi taxativo o presidente em exercício. Ele disse, ele estava trabalhando como mula, mula qualificada. Olha, se o suspeito detido em Sevilha, na Espanha, é de fato uma mula, há que se investigar quem é o dono da tropa. E pelo naipe do atravessador, um sargento da aeronáutica, nós podemos imaginar que quem está por trás dos 39 quilos de coca na comitiva presidencial é bandido de alto escalão ou de alta patente. Boa noite, Brasil.